Ah, Senhor, Deus abençoe a todos vocês. Estou aqui fazendo mais um vídeo. Tudo bem com o Senhor, com vocês? Em nome de Jesus, estou aqui para fazer mais um vídeo. Deixe o seu like, se inscreva nesse canal, que eu falo da palavra do Senhor, né? Que Deus abençoe você. Ative as notificações, o sininho. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler com uma palavra para vocês, que fica em Isaías, Isaías 41. Isaías 41, do verso 9 até o 14, que eu vou ler. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler aqui. Diz assim. 9, na verdade é o 8, né? Diz aqui. Diz o 8. Mas tu, Israel, meu servo, meu, tu, Jacó, a quem? Elegi descendente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem? Tomei da extremidade da terra e chamei aos teus cantos mais remotos. E a quem disse, tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas porque eu sou contigo. Não te assomes porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. E te sustento com a destra frial. Eis que, envergonhados e confundidos serão, todos os que estão indignados contra ti serão reduzidos a nada. E os que contenderam contigo perecerão. E aos que pelejo contra ti buscalusás, porém não acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa que nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, e eu te ajudo e diz o Senhor. O teu Redentor e o Santo de Israel. Amém? Não vou ler mais porque senão vai ficar longo. Fica muito longo. Amém? Então, a palavra de Deus é bem clara, né? Tu és o meu servo e eu te escolhi e não te rejeitei. Né? Deus tá falando com você. Você que tá aí triste, humilhado. Se alguém ofendeu você, você acha que você não é nada na vida. Pra Deus nós não somos nada, né? Parece que não somos nada. Deus, nós somos tudo pra Deus, né? E pra Deus nós somos tudo. Mas a gente, diante de Deus nós não somos nada, né? Nós temos que orar, buscar muito. Então, a vida reta diante do Senhor, para que ele possa ter a gente como filho, né? Tem que ser, tem que fazer a vontade dele, né? É verdade, meus irmãos? Então, diz aqui, tu és o meu servo e te escolhi, ó, não temas porque eu sou contigo. Deus tá falando com você, não tema. Deus é contigo. Você que tá triste, encoxado, com depressão, querendo tirar a vida, não faça isso. Leia isso aqui com atenção que você vai ver que é uma benção. Deus tá falando com você, não é simplesmente uma palavra que tá no papel. Essa palavra tem que se cumprir na nossa vida, nós temos que crer. É a santa palavra do Senhor. A Bíblia é a santa palavra do Senhor, não é verdade, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus, ó. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos que indignados contra ti, serão reduzidos a nada, né? Todos que se levantarem contra você, sem motivo, sem razão, Deus tá vendo tudo. Não se preocupe que Deus, Deus tá cuidando lá do céu, lá de onde Ele está, no trono, Ele tá enxergando tudo que tá acontecendo aqui na terra. Amém? Se nós andarmos reto diante do Senhor, fazendo a vontade dEle, não tem ninguém que se levante contra a gente, que não será caído. Amém? Aqui, ó. Aos que pelejarem contra ti, contra ti, os calosás, porém, não acharás, serão reduzidos a nada. Olha só que forte essa palavra. Pode fazer guerra contra ti, que não vai adiantar. Se você tá firme com Deus, nada vai te atingir. Amém? Agora, Deus, não temas, ó. Não temas em tudo, em todas as... As passagens, fala... A Bíblia fala muitas palavras, não temas, né? Não temas. Ó, porque o Senhor, Deus, teu Deus, teu tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Então, não temas, meu irmão. Você que tá ouvindo esse vídeo, fique firme com Deus. Leia a palavra de Deus todo dia. Amém? Glória a Deus. Vou terminar o vídeo pra não ficar muito longo. Então, eu vou fazer uma oração agora. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, abençoa os teus filhos. Entrego a todos que estão aqui, ouvindo esse vídeo, lendo a palavra. Que eles vêm crer no Senhor, Pai querido, Pai amado. Abençoa todos eles. Entrego a vida deles nas tuas mãos, Pai. Fortalece, renova, cambe os seus anjos ao redor. Coberta com o teu sangue, com o teu manto sagrado, meu Pai, a todos. Santo, poderoso Deus, cuida deles. Coberta com o teu sangue poderoso. Livra eles do coronavírus, de toda a maldade de Satanás, de todas as armadilhas de Satanás que venham a cair para a terra. E que essa palavra venha se cumprir na vida deles. Para a tua honra e tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos amados. Então, está aí a palavra do Senhor. Fique firme com o Senhor. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você. Guarde, proteja e livre. O poderoso nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém. Deus abençoe você.